A Prefeitura criou a Nota Salvador. Você pede a nota com o seu CPF toda vez que utilizar serviços e recebe parte do dinheiro de volta na sua conta. Ou pode abater do IPTU e ainda concorre a vários prêmios. Você pode pedir na oficina, na escola, na lavanderia e aqui no salão. Você pede a nota, seu dinheiro volta bom. E aí, vai fazer o quê? Barba, cabelo e a nota. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Barba, cabelo e a nota.